No próximo episódio de Vicky RPM Passei muitos dias decorando seu capacete Fiz isso por você, por ser meu namorado Kira, nós não somos mais namorados Você tem que me contar quem é esse garoto Quem, o Max? Então é Max, que antes tinha namorada e agora você E agora eu tenho que me concentrar nos estudos e na animação de torcida Vicky RPM, amanhã, às 7 da noite, na NIC Vicky RPM, amanhã, às 7 da noite